Olá, bom dia! Estamos no ar com o Plano Notícias desta quinta-feira. A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Defesa Social, aumentou a equipe de Vigilância Municipal. Foram contratados 30 vigilantes reforçando o patrulhamento nas praças centrais e nos postos fixos distribuídos pela cidade. Todos os vigilantes possuem cursos nas normativas da Polícia Federal nas áreas de Vigilância Patrimonial e Escolta Armada. Segundo o diretor da Guarda Civil Municipal, o inspetor Marcelo Gavião Bastos, os vigilantes ajudam no trabalho da GCM, que muitas vezes podem fazer as patrulhas com deslocamento e não precisam ficar nos postos fixos, que são alvos de vandalismo constantemente, auxiliando no trabalho já prestado e aumentando a segurança na patrulha patrimonial. E agora vamos ao mercado financeiro. O dólar comercial fechou o dia em baixa, cotado a R$ 5,40. Variação negativa de 0,61%. O euro também fechou o dia em baixa, cotado a R$ 5,43. Variação negativa de 0,44%. O Plano Notícias fica por aqui. Outras informações você confere durante a nossa programação. Não saia daí! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti